E aí, espigas! Tudo bem com vocês? Não reparem que eu tô de toalha porque eu vou tomar banho, tá bom? Isso foca, né? Gente, como eu tô feia às vezes, né? Jesus! Essa louça não tava me favorecendo. Bom, hoje o vídeo vai ser da nossa viagem indo pros Estados Unidos. A gente tá arrumando a mala agora, a Roberta tá arrumando a mala dela. E eu já arrumei praticamente a minha, tô muito cansada, com muito sono, só um... O quê? Cadê o celular da Roberta? Cadê o som? Tá lá, muito sono. Tá lá? Vou mostrar. São 11h54. É tarde pra mim, eu já tô morrendo de sono, tipo, com muito sono mesmo. Eu pensei, ah, vou lavar o cabelo. Nem vou, cara. Vou tomar um banho bem rápido, só pra lavar as partes íntimas. E já vou dormir. Roberta, vem? Ai, gente, eu tô com sono. Você também? Por que a gente não fez a mala antes? É, né? Vamos mostrar pra vocês como é que tá a minha mala. Peraí que eu preciso arrotar. Não saiu. Não. Era pra ser um vlog bonitinho e fofo. Você falou até a partezinha de você. Eu não consigo ser tão mega assim, cara. Tem que ser a vida real. Ah, não sei se vocês repararam, mas eu fiz algumas luzes no meu cabelo. Eu esqueci de falar isso. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo com luzes no cabelo. Tá, aqui tá a minha mala, mais ou menos. Eu vou levar mais uma, só que vazia, mais ou menos. Não sei se eu vou colocar alguma coisa nela. Pra se eu comprar coisa lá, ter mala pra poder trazer as coisas. Porque eu não quero gastar meus dólares com mala lá, que tá muito caro o dólar. E agora eu vou tomar um banho e responder a minha namorada no celular. Minha namorada é muito romântica. E o forecast should be cloudy and the temperature around 29 degrees Celsius in Orlando at our arrival. I'd like to thank you, wish you a good day and thank you for your attention. Tripulação, termino do abastecimento. Oi. Deixa eu ver se é sabonete daqui. Acho que é uma dança toda. Não parece ser. É quente ou gelado? Eu quero quente. Liga. Quente. Ui, começou a mexer o avião com medo. Meu Deus, será que já tá começando a liga? São portas em automático, cross-check confirmado. Meu Deus, tomara que não comece o zão a andar agora. Eu tô fumando aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Volta aí. Tá, então, já estamos no avião. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó, nessa pele. Linha, aqui a gente vai poder assistir filme, essas coisas todas. Então, a gente vai pra Orlando, o meu é português. Eu quero filmes, então, deve ser aqui. Senhores passageiros, solicitamos que a partir deste momento, todos os aparelhos eletrônicos sejam colocados em modo avião. Obrigada. E a atenção, please, in our request to the switch of electronic devices rapidly mode. Thank you. Como é que eu vou botar a câmera? Ah, não tem Wi-Fi, então pode que eu tiro com vocês, tá? Então, aqui tem um monte de filme que a gente pode assistir. Não tem filme. Não tem os que a Roberta gosta. A gente queria assistir Friends, mas não tem a temporada que a gente parou. Eu tô morrendo de fome, então vou comer as coisas que a gente comprou. E a Roberta... Ai, eu tenho que mostrar pra vocês o que a gente comprou, ó. A gente comprou isso pra colocar no pescoço. E também um tapa-olho. Que eu... Esse aqui é o meu? Esse aqui é o meu? Um livro. Também é assim, né? Daí o tapa-olho. Coberta, eu não vou estar vendo nada, tu vai ter que me ajudar. Coberta, eu não tô vendo nada. Pedimos sua atenção para apresentar os procedimentos de segurança. Ai, para! E conhecima. Muito obrigada e aproveitem sua viagem conosco. Oi, mostra o tema agora. Como a gente é bem diferente. A gente nem compra as coisas iguais. A gente não tem nem igual. Tipo, a gente pintou o cabelo. A gente pintou o cabelo bem parecido. Não, é igual, né? É parecido. É, é parecido. E agora o negócio é parecido também. E eu também comprei o tapa-olho. É, e o tapa-olho também é igual. Tá, agora vamos mostrar as coisas que eu comprei de comida, porque eu tô morrendo de fome e preciso comer. Já? Acho que é na hora de comer. Eu tô com fome, eu tô com muita fome, eu preciso comer. Mas eu não vou dar café da manhã. Ah, caguei, eu comi de novo. Acho que eu preciso ter a minha batida, vai ser ruim. Mas eu preciso comer, porque eu tô com fome, eu comi duas vezes. Vamos lá, pega pra mim. Pipoca de caramelo. Polvilho, biscoito de polvilho. Chá. Meu Deus, não joga. Creque, creque, biscoito de polvilho. Qual tu vai querer comer? Eu acho que eu tô afim de comer salgado. Vamos comer. Vamos comer esse? Eu comecei a comer bem cereal, né? E agora tô enjoada, não quero mais comer doce. Quero comer salgado, só vou comer esse aqui. Ó, a mocinha tá mostrando como é que faz pra não morrer no avião. Tem que botar o cinho. Você bota o cinho? Não, não. Não valeu a pena comprar esse aqui. É? Olha só que bom, faz assim, ó. Olha. Faz assim, faz. Faz só um. Sim, olha, faz assim, ó. Tem que fechar aqui. São permitidos durante todo o dia desligados e guardados nos locais. Vai, cobertinha. Vai, cobertinha. Vai, cobertinha. Vai, cobertinha. Tá com a bolsa. Tá. Vai querer alguma coisa do... Quê? Vai querer alguma coisa? Não tem TV ainda, tá? Olha só, não vão ver filme nenhum. A gente vai ter que conversar. Não mentira, eu vou dormir porque eu tô morrendo. Vocês não sabem, a gente não dormiu. É a Rebeca, a Rebeca veio, gente. E assim está o meu cabelo, porque a gente tá super curiosa. Tá caro mesmo, a melhor de tudo. Nossa barba tá com sono, né? Go on it, about it, thank you. Olha essa gengida, cara. Meu Deus. Meu Deus, agora vai ter pesadelo. Agora, com certeza, todo mundo tem pesadelo. Olha, ontem a gente ficou muito cansado, não consegui gravar mais nada. Mas a gente foi no mercado e comprou esse Cap'n'Crash, que eu acho que é assim que se fala, não sei, que aparece no seriado do Friends. Se você nunca assistiu, você não vai saber o que é isso. Eu comprei esse Reese's, que é tipo como se fosse um M&M's, ó. Só que de pasta de amendoim. E eu vi naquele filme, que é um dos meus filmes favoritos, que é de repente 30. Essa é a minha tica, né, dessas coisas de filme. Aí eu comprei um leite de amêndoas. Cara, olha só o tamanho desse leite. Sério, acho que foi 3 dólares e é de amêndoas com só amêndoas. Porque tinha outros lá que eram com outras coisas, mas não era, tipo, sem esse selinho que não tem transgênico. Eu comprei esse. E agora eu vou experimentar, porque eu nunca comi esse cereal. Eles comem na série, eu quero ver se é gostoso. O Roberto tá na cozinha fazendo office mix. Cadê o chocolate para a vovó, o Ticotinho, bebê. Oi, bom dia, gente. Essa é linda. Vou até tirar uma foto, fica parada. Peraí. Ai, eu amei essa cozinha. A Roberta lava morangos pra mim também. Que? Não, cada um na sua, no seu amor. Ah, não, nada a ver no seu amor também. Eu pego essas coisas pra ti. Quantas vezes que tu já lava morango e eu fui comer um morango teu, daí tu pega e fala Que? Vai comer morango, que bom. Ai, tem vez que eu lavo pra umas duas. Assim, só um, daí tu, não. Tô nem, é porque a gente tá aqui, que agora eu vou lavar tudo pra tirar. Bom, daí eu vou pegar um bom pra comer sucrinhos. Ai, que fofo. Ai, eu vou tá na xícara, assim, assim. Burra, burra, burra. Eu não sei, porque isso é na escobinha, porque a gente não sabe, né, o que pode ter aqui. Meu Deus, é gigante mesmo. Olha o tamanho desse troço aqui. São 794 gramas, quase 800 gramas. Tem um negocinho aqui pra preencher, Roberta. Ai, que legal, preenche. Coloca aí, coloca, coloca. Agora, mas é inglês e nós não vamos saber fazer de primeira. Ai, meu Deus. Oh, my God. Olha só, nem tem tanto, parece. Gente, deixa eu falar, a Marina tava no mercado, aí ela olhou essa caixa de sucrilho, daí ela gritou do jeito que ela fala, oh, meu Deus, em inglês. Ela, oh, my God. A mulher do lado, que entende inglês, ela sabe, ela fica, deve ser, oh, oh, nossa, a câmera rir. Oh, que travou, eu voltei. Eu fiz som, tanto amor e carinho. Ainda bem que a gente ia comprar hoje uma. Olha, gente, se tripé tá ruim, então. Tá, mas deixa eu terminar a história. Aí a mulher olhou e ficou pensando assim, oh, meu Deus, é só uma caixa de sucrilho, menina de cereal, que fala, né? Ela não sabe que eu moro em outro país e que é aquilo. Nossa, deve ter pensado que tu mora na Índia. Fica na tua. Vamos comer umzinho puro só pra ver. Ai, bom, Roberta. Tu vai gostar. Bem gostoso. Uau! Bom, gente, eu coloquei uns moranguinhos pra não ficar tão simples e agora vamos experimentar. Uh! Bom pra caramba, agora eu não entendo porque eles comem na série. É bom? Uh-huh. Eu quero experimentar. Uh-huh. Oh, yes, man. Oh, bitch. Oh, so nice. Ainda bem que eu comprei o pacote gigante. Ó, giant size. Adorei, mas é que tem só morangos porque eu vou fazer ovos pra mim, porque eu não posso começar a porcaria, porque eu não posso ficar doente pra, né? Senão eu não vou conseguir gravar pra vocês aqui. Então, até depois. Uh-huh. Olha que bonito o café da manhã da Roberta. Ai, mostra o algoritmo que tu comprou? Acho que eu já comi essa marca lá, né? Tem essa marca, né? Não, sei. Ela fez ovos, café, morango e ela. A gente tem que ter uma inveja. Uh-huh. Melhor do que o hotel. Ai, é de strawberries! Chupotéis! É, berries e essa aí. Cheira de podro. Cheira de podro. Deixa eu ver. Não, cheira de algoritmo. Mostra pra eles como faz os ovos no fogão que não sai forno. No forno não sai fogo. Ah, então, aqui o forno é bem estranho. Eu nunca tinha visto um forno assim. Mas olha só. Tipo, tem esse negócio, sabe? Isso aqui não sai fogo. É tipo como se fosse um... Como é que eu posso explicar? É que nem aquecimento daqueles que quando tu vai pra um lugar bem frio é só uns ferro. Então, é como se fosse... Isso daqui esquenta, mas sem fogo. E daí tu põe a panela e fica quente. Ficou uma bosta a minha explicação, né? Que droga. Mas enfim, era isso. E assim, uma garotinha com uma obesidade toma o seu café da manhã. Antes de ir para os parques e comer o doce do Mickey. Não é óbvio. Uhum. E aqui está meu pratinho super sedével. E aqui eu adoro tomar essa água que se chama Fiji. Tcharam! Então, vou mostrar pra vocês a casa que a gente ficou. E vou começar lá de fora. Assim é a vista. Daqui. Daí tem essa escadinha. Eu adorei esse banquinho de madeira. Daí tem essas cadeirinhas. Aí aqui é a porta. E a gente entra. Olha, já estava um pouco bagunçado, tá? Aí aqui fecha. E tranca. Tá? Mas quando sai da casa, você põe a sua mão aqui e coloca uma senha. É bem legal. Tá. Fechando. Fechou sozinho, ó. Irado. Tá. Fechou. Isso aqui tá off. Pronto, agora não. Aqui já tá bagunçado, né? Que seria, tipo, a entradinha da casa com umas banquetas. A gente colocou nossas coisas. Aí já vem essa cadeira. Uma impressora. Nunca se sabe, né, Roberta? Se a gente não vai precisar de uma impressora. Aí é assim. Aqui é a sala. Tanã. Tanã. Esse sofá é bem confortável. Eu gostei bastante desse sofá. Tá gostando do sofá? Gostei. Não? Liga pra bagunça porque a gente já deixou as coisas espalhadas. Aí aqui vem a mesa. E a cozinha, que é a minha parte favorita. Isso aqui é a temperatura da casa. Tipo, o ar-condicionado que tá em Fahrenheit. Que não é grau Celsius aqui, é Fahrenheit. E a Roberta fica mudando ali. Ela nem sabe mexer e daí do nada fica quente. Depois fica frio. Ah, é, sei, sei. Enfim, a Roberta anda fazendo um monte de coisa ali. Ela clica em coisas que ela nem sabe o que ela tá clicando. Daqui a pouco a gente vai ser expulsa da casa. Tá, daí aqui vem a cozinha. Que eu adorei a cozinha. Achei muito fofa. Tá, esse fogão eu não achei tão bonito. E ele é estranho porque não sai fogo, né? Aí aqui é a geladeira. Tem nada, né? A única coisa que eu comprei foi essa kombucha de gengibre que eu adoro. Isso já veio na casa, que é só a parte da clara do ovo. A gente comprou morango, ovo orgânico, leite de amêndoas. Aqui é a geladeira. Aí aqui é essa parte que sempre tem dos americanos, né? De café e chá. Daí eu trouxe meus chás do Brasil. Porque eu não queria gastar com chá aqui, tá? O dólar tá caro. E daí tem os chazinhos deles, só que é de maquininha que eu não curto tanto. Achei ruim. Aí aqui eu gosto dessa bancada de madeira, ó. A gente comprou limão pra não ficar doente. E é basicamente assim. É a cozinha. Eu achei legal essa casa. Se você já assistiu Hobbit, parece uma casa de Hobbit. Porque ela é pequenininha. E assim aqui, sabe? Meio abobodado, assim, redondo. Parece uma casa de Hobbit. E eu adorei essa luminária da cozinha. Grande. Tô com vontade de voltar, só que eu não sai. E é isso. Terminei. Ah, não! Eu só fiz o tour até a sala. Achei que já tinha terminado. Que burra, tá? Daí daqui... Eu não sou muito acostumada a fazer tour, tá? Aí aqui tem a televisão da sala. Ou tem uns joguinhos aqui, ó. Pô, eles deixaram uns jogos. Ainda tô grávida. Ai, que fofa. Não, é as comidas mesmo. Não, é o dinheiro que você tá guardando aí. Gente, aqui a gente tá com... Ah, não, que a gente tenha medo. Mas a gente, sabe, se previne. Então a gente leva o dinheiro aqui numa pochete. É normal. Não, as pessoas levam uma viagem assim. Eu levo. Então eu não sei se você leva, né? Se você for uma criança, seus pais devem levar isso, tá? Então pra cá, depois da sala, vem isso. Que é o banheiro. Tantã, o banheiro. Olha, o banheiro eu gostei. Pra falar a verdade, assim, ligando aqui. A privada é melhor do que a da minha casa. A banheira eu não gostei tanto. Porque tem aquele tapetinho ali. A Roberta disse que faz um barulho gosmento. Realmente faz, é um pouco nojento. A gente deixou nossas coisas ali. A pia também é muito boa. Olha só como sai a água. E não entope a pia. A pia do meu banheiro tá entupida. Até hoje eu não consegui resolver isso, tá bom? E daí aqui abre o normal. Com as nossas coisas. Ai. Nossa, ainda não tô acostumada com o meu cabelo meio loiro, gente. Tá, e daí ele saindo daqui, ó. Tem essa porta. Com a maçaneta redonda. Que é comum aqui nos Estados Unidos, eu acho estranho. E escondido por esse negócio. Tem uma máquina de secar roupa. E uma de lavar roupa. Inclusive, eu coloquei roupa onde tem que tirar. Vindo pra esse lado, vem o nosso quarto. Aqui tá a Roberta. Vamos dar um soco nela. Demos. Aí vem pra cá. Tantã. Sai ar por ali. Que é estranho que todo o ar-condicionado da casa sai por baixo. Sai do chão da casa. Aqui tá a cama, sempre arrumada, né? Porque a gente é muito organizada. TV que a gente não usou, nem vai usar. E é assim, pequenininho. E aqui, atrás da porta, tem um espelho. Vamos fazer o Kiki, do you love me? Kiki. Assim, né? Vamos começar de novo, que eu esqueci. Kiki, do you love me? Are you ready? Cause I love me? Ah, não. Eu esqueci. Do resto. Vamos deixar assim mesmo. Aí aqui vem o closet, que no caso fechado fica mais bonito, né? Tipo, ó. Assim é fechado. Tantã. E assim abre. A gente colocou as nossas coisinhas no cabide pra ficar organizado o que a gente vai usar na viagem. Aí as caixinhas. Aqui a gente colocou só tênis e as malas no cantinho, né? É estranho, né? Porque tem esses negócios que sai doada e não pode colocar qualquer coisa no chão. Você não tapa. E daí aqui, esses livros já vieram. Eu trouxe meu livro se eu quisesse ler. A gente comprou esse tapa-olho, que eu já mostrei. Te trouxe incenso também, pra deixar cheirinho na casa. Esse Nog Shampoo é o único incenso que eu acho bom. Saindo, eu mostro rapidinho o carro que a gente alugou. Pra andar aqui. Não andar de ônibus aqui. Porque dá um calor doce e inferno. Tu sai e tá super abafado. Sabe quando você liga o banheiro bem quente e fica o vapor? É assim que tá na rua. Sem brincadeira. Pode ficar aí, vou falar com eles que eu vou fazer cocô. Cocô. Então, gente, vou mostrar pra vocês o carro que a gente alugou. É esse preto aqui, ó. Tan, 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 tan. Com a minha irmã na frente. Eu achei ele bem legal. Vou mostrar a frente dele pra vocês. É assim. Mas ele faz barulho de carroça, olha só. Não tá tão bom assim. Vamos entrar, Roberta? Que agora a gente vai fazer compras de eletrônicos. O carro tá muito quente. Nossa, tem um vapor aqui na minha cara agora. Meu Deus, esse banco tá muito quente. Meu Deus. O ar tá sendo gelado? Não. Acho que só quando começar a andar no carro. A gente não ligou o ar. Meu Deus, que louca. Gente, a gente tá bem ansiosa por ter chegado nos Estados Unidos, né? Aqui na Flórida, em Orlando. Eu espero que vocês tenham curtido também a nossa aventura. E deixa nos comentários o que você acha que a gente tem que fazer aqui nos Estados Unidos que a gente não pode esquecer, tá? Um beijo de sagrado aqui. Um super beijo. Comenta também qual brinquedo você quer muito que a gente vá. Tchau!